Estrelas do Amazonas E esse tesão quando me toca É roupa pelo chão, assim tu gosta É fama balançada, passaria Ai, bebê, gosto desse corpo que me aquece Gosto dessa pegada que endoidece Meu corpo dá sinal quando vê você Ai, bebê, você é meu esquema preferido Falando besteirinha em meu ouvido Faz horas de sacanagem pra me enlouquecer Ai, bebê Gosto dessa pegada, hein? Essa pegada é Grace Mel, programa Estrelas do Amazonas Compartilha, Compartilha, Compartilha Aplausos 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 Aplausos